Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, morning call e morning call membros B3 já foi, inclusive tá aqui no YouTube e lá na Hotmart também. Vamos lá de análises gráficas e seus aluguéis agora pela manhã, tá? Então deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta. Olha, assistam o morning call e venham pra área de membros, acompanha que tem bastante bizu, bizu de hoje aí sobre virada de mercado, pra onde nós vamos em janeiro, fevereiro e março, atenção hein galera. O IBR3 na tela, 019 de fechamento, alugados ainda 8,75% é a taxa do tomador. Nós temos aqui 824 milhões de alugadas, né? Deu aquele upside no dia 23, sexta-feira, agora deu um downside ali pra 824 milhões. Mas nossa querida o IBR3 poderia dar uma resposta de alta aqui, pra deixar um candlezinho um pouquinho mais acima, aqui um pouquinho mais animado, tá? Esse candle mensal não está colaborando, mas o gráfico semanal vem mostrando aqui uma certa exaustão da ponta vendedora, que nós esperamos que continue e volte logo, logo lá pro 029, tá? Seria interessante voltar antes do grupamento, mas tudo bem, a gente continua observando aqui o ativo, baixo o volume no dia de ontem, tá bom? E olha lá, IRB, hein? 0,9, andou bem, mas devolveu, são 384 milhões, redução de alugadas, tá? Andou bem vírgula, né galera? Andou bem lá pra baixo, na verdade, né? Deu 5,5 de queda, virou pra 2,2 de alta, fechou 1,10 aí de queda. Correção ali aceitável de uma semana anterior de mais pressão e teve 31 milhões de volume. O gráfico diário que fica bonito, né? O gráfico diário parece que cansou da correção e aponta pro alto, então atenção pra uma IRBzinha aí, IRB apontada pro alto, obviamente também aí um ativo nos centavos, também aprovou o grupamento, também aí bastante azucrinada pela galera. Atenção, hein? Vamos lá, tranqueirinha, Azev 4, 1,24 por 1,5, alugadas estáticas em suas regiões aí mais altas. Aqui sim, por exemplo, galera, eu falei bastante ontem aqui na hora da Oi, tá? Azev 4, eu nem sei o tanto de ativo que tem aqui essa brincadeira na bolsa, né? Mas olha, aqui sim, nós temos uma pressão de alugadas que pode prejudicar o ativo, porque é um ativo de menor expressão, não só de volume no dia, porque se você olhar só o volume você vai achar que a Oi também é só isso, mas no book, né? O book é vazio, né? É isso que importa, o book vazio que gera bastante volatilidade e que deixa um ativo mais frágil, tá? Então, Azev 4, um incremento de alugadas em alta, esse sim é um ativo que pode enxergar ali um pouco de manipulação de ponta vendedora, mas que no longo prazo também vai para onde o mercado precificá-lo, tá, galera? Só estou comentando um pouquinho sobre a especulação curto prazo que pode sofrer um ativo, tá bom? E tem que entender as características desse ativo. Então, 20,97 de alta que deixa o mês ali com 5% de queda apenas, estava feiozinho, tá? Mas ontem deu uma pancada de alta, obviamente essa pancada de alta. Nós não imaginamos que segura, tá? Chegou a bater 33%, volta para 20%. Azev 4, a tranqueirinha das tranqueirinhas, olha, zero motivos para uma ponta compradora aqui. Inclusive, bateu numa região de suporte anterior ali, né? Vou até deixar marcado isso daqui para a gente não esquecer, vai. Uma regiãozinha de suporte aqui lá no 1,65, né? Bateu 1,66, tá? Coragem comprar isso daqui, hein? Merece o prêmio maluquice aí quem compra isso daqui, tá? Eduque 3 lá no 10 e 19, são 26,5, uma certa redução de alugadas para Eduque 3, setor educacional. Um setor que anda de mãos dadas aí, 22,74 milhões de volume. O ativo realmente surpreendeu, fazendo uma penetração aqui no 11,46 até o 9,24. Chegou muito próximo aqui do patamar do 9,24. Difícil não defender uma pontinha compradora. Nós não temos aqui o melhor gráfico do mundo para uma Eduque 3, mas setor educacional, Eduque 3, ela é bem falada por aí. Eu iria de Cogna ainda, mas Eduque 3 realmente parece ter um percentual de alta bacana. Cogna também sofreu esse deságio, essa é real, tá bom? Mas eu iria de Cogna, de qualquer maneira. SLC 3, acho que a gente falou sobre ela ontem, né? 46,5 de fechamento, são 5,2 milhões de alugadas, uma certa redução de alugadas irrisória. SLC 3, 1,58% de alta. Gráfico mensal batendo numa linha de tendência de alta, deixando o 4,369 como suporte. Lá vem o 5,676, hein, galera? Atenção para a SLC Agrícola, região de suporte na LTA e no suporte do 4,369. O ativo está entregando aqui uma oportunidade de compra, traçou uma LTBzinha, parece que tem briga. Vai de você escolher se rompe a LTA ou se rompe a LTB, tá bom? Olha, CSNA3 no 14,14, alugadas aqui, pancadinha, hein, de 33,4 para 40,8 milhões, hein? Pancada considerável, mas parece que o minério está subindo hoje também. CSNA3 aí vai deixando uma proximidade no 15,93, eu acho que vem mais alto. Ela está meio estagnada, né, mas parece, olha, no gráfico diário, que está só corrigindo para um novo boomzinho de alta aqui, tá? Então, atenção para a CSNA, não é minha favorita, os membros do canal sabem quais são, atenção, tá? Americanas 9,34, redução de alugadas, hein, uma baita redução, de 7,9 para 7,6, para 6,7, para 6,5 no dia de ontem, com uma boa notícia de renovação do quadro de executivos, nós já falamos sobre Amer3, lá no nosso Morning Call Membros, e Redditor. Redditor, sim, olha, no 29,84, quem está fazendo aluguel de ações está ganhando uma graninha boa com o Redditor, hein? 55 milhões aqui de alugadas, reduçãozinha, mas tem aí bastante interesse de aluguel aqui em Redditor. Nós temos aqui 2,19, o candle mensal vai deixando um candlezinho já famoso aí desse mês, 2,19 de alta, uma baita semana na última semaninha ali, com 17,13%. A semana inteira passada, nós tivemos 994 milhões de movimento. Ontem, um dia de baixo volume, nós tivemos 584 milhões, então ontem foi um dia de altíssimo interesse no ativo, atenção para Redditor. Eu nunca lembro, mas é Redditor, acho que Qualicorp, né, ou Sulamérica, sei lá, sempre me confundo aí, mas elas estão aí fazendo alguns trâmites. Atenção para Redditor, eu acho que cabe compra, tá? Não é recomendação. KRSA3, mais um ativo tranqueirinha, que deu um boomzinho, eu trago para ficar um pouco diversificado aqui o vídeo, tá? Mas é um ativo que você não recomendaria nem para o seu pior inimigo, tá? Olha lá, 3,4 milhões de queda no mês, 40,85. Isso aqui é um IPO, né? Cora Saúde, né? Olha lá, IPO, hein, galera? Vai lá, faz IPO aí, ó. Olha lá, hein? Que pancada isso aqui. Daqui a pouco o grupo veste a capital, hein? 10,64% aqui. Isso aqui é para ficar longe, só estou mostrando isso, só para matar a curiosidade, tá? O GPA 3 no 12,35 são 85,5 milhões de alugadas. Redução, tá? Porque na quinta-feira eram 90, tá, galera? E na sexta, 86. Então, reduçãozinha aqui, o GPA 3, quedinha de 3,82%, são 28,71 milhões de alugadas, alugadas não, de volume, né? Apontando meio que para o alto aí, mas está bem estagnado no gráfico mensal até, não gosto muito disso. Mas olhando esse movimento dos candles mensais aqui, eu diria que aponta para o alto em breve. Deve chegar uma alta de GPA 3, mas eu não acompanho o ativo e alugados ainda estão em altos, apesar da queda, tá? Eneva lá no 11,14 são 34,7, reduçãozinha de alugadas, hein? Eneva acho que deu uma correção meio chata, né? 4,20, depois de baterem no 11,89 por uma certa insistência, né? Nossa querida Eneva ali briga, fica por aí. Não deve sair muito de perto desse 11,89, pois eu não iria de Eneva. Olharia mais para 3R Petroleum ainda, tá? Texco lá no 655, são 19,6 milhões de alugadas. Texco 3 aqui, nós temos 4,24% e uma pancada de ativo. Esse ativo não para de cair, não é o ativo para você, tá, galera? Pelo amor de Deus, tá bom? Tanto ativo bom, né? Pradescão pagando aí para o vento, pelo amor de Deus, né? TOTUS no 27,05. Nossa, TOTUS deu uma entregada aqui, hein? O que ela caiu aqui, ó? 4,59%, carambolas, hein? Rompeu a LTA, como imaginávamos, e agora volta ali como resistência. Depois cai aqui para brigar no 26,89. Cuidado com o TOTUS, hein, galera? Faz uma tendência de baixa aqui, meio estranha, né? Olha lá, movimento meio duvidoso, né? Bom, não tem segredo. Na verdade, ele tentou romper fundo, teve um rompimento negado. Mas todo mundo de olho lá no 21,31 para uma TOTUS, hein? Não duvide no mercado, tá? E lojas Renner, já falamos lá no fechamento diário. Acréscimo de alugadas, sofreu uma grande pancada. Enquanto boa parte do varejo, o grande varejo segurou, o varejo mais nichado apanhou. Beleza? Like, se inscreve, compartilha, comenta. Venha fazer parte da área de membros, da plataforma de day trading, dos cursos, tudo na descrição. Tamo junto. Partiu. 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 A CIDADE NO BRASIL